A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó Valtar, tira o vasco, o vasco está a enterrar a equipa, pá! Ancha outra vez. Continua, continua. Isto não é a chegada dele, só também que é possível. Desculpe! Achei o saco é o som, as mãos que! Amém! O que vieram? Ei, vem! Ei, vem! Vim! I流! O que vem? I流! Acá estás sombrando quem! Pou, continuais a lançar... I流! 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 Aplausos Aplausos Foda-se Oh, Lourdes! O que é que o Lourdes fazê-lo de Esquerra? Eu vou te dar o desobesido Foda-se O treinador é eu Caraca! É de verdade! Que verdade por culpa! É fácil impressão! Faz aqui o saco de pessoas ou aqui? Aplausos 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 Realmente! Aplausos 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 Olha, porque é que tu não gostas? Que mal é que o Bottas te fez? Que mal é que o Bottas te fez, hein? Não tens vergonha? Tem saído dois jogadores no banco e ainda não me tens de achegar? Que mal é que eles te fizeram? Isto é uma equipa! Aplausos Com isso, talvez aprenda alguma coisa! Com isso pode se aprender! Eu ajudo que eles já me apontam em torno! Nós já me apontam em torno, pai! Aplausos Já deveria ter saído há mais tempo! Aplausos 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 Estás a falar, não é para aquilo que jogas também.